Teu corpo se arrepia, se sentires também o sangue ferver, se a cabeça viajar e mesmo assim estiveres no grande astral. Se ao pisar o solo teu coração dispara, se entrares em trans e sem ser da religião, se comer espundir, quiser camufete de carapá, se luanda te encher de emoção, se o povo te impressionar demais, pode crescer onde lá os teus ancestrais. Pode crer no baché dos teus ancestrais, pode crer no baché dos teus ancestrais. Depois da agenda cultural com tanta dica, a gente vem com mais uma para vocês nesse final de semana. Com essa bomba. E que super dica, meu nascimento. Muito bom dia, sejam muito bem-vindas ao Bem Assim. Bom dia, obrigada. Clima do samba é esse aqui, já estamos no clima, né? Já estamos no clima, né? Léo, bom dia. Luciano, bom dia. Sejam muito bem-vindos aqui ao Bem Assim. E tem projeto novo na área. Conta tudo sobre isso. Pois é. Depois de uma curta temporada em São Paulo, né? Fazendo as audições do musical pra Ivone Lara. Voltei e voltei com a cabeça mil. Eu digo, minha gente, tô inquieta, né? Inquieta, inquieta. Preciso de alguma coisa. Mas São Paulo tem isso. Não sei se você concorda de deixar a gente assim inquieta. A gente volta mesmo aqui pra ver, né? Com as energias. Com as ideias aqui, ó. Borbulhando. Pois é. E aí encontrei dois inquietos também, né? Léo Bulhões, a Maria Marpins. Luciano Falcão, que é o tempo todo também. Aqui na minha cabeça. E sururu da nega. Só que a gente pensou, como a gente sempre morou na parte alta. Eu conheço a Rábio desde criança. Sim. E a gente morava na parte alta e precisava de alguma coisa que movimentasse aquilo ali. E a gente... E aí, vamos fazer? E aí passa-se dois anos e agora a gente resolveu fazer. E muito bem aceito. Que bom. Isso é muito bom. Pois é. Não, você já tá na música, né? Já tem aí uma super trajetória. Desde os 13 anos. Desde os 13 anos. Tem até um tempinho, né? Fazer algo novo traz um friozinho na barriga? Traz. Traz muito. Ainda traz. Aí tá muito bom. Eu tava conversando com o Luciano ontem sobre isso. E realmente deixa aquilo... Tem hora que o coração dá umas paradas assim, 10 segundos e volta, né? Quando a gente tá muito afim de fazer alguma coisa aí. E percebe também que tá no caminho. Porque, né? As pessoas estão procurando mesmo. A gente pensou, não, vamos fazer. Vamos ver se dá certo. Mas, assim, tipo, uma semana de divulgação já deu muito certo. Então, agora deixa rolar e vamos sambar, né? Agora aproveitar, né? Pois é. E essa ideia de fazer no bairro que você viveu, casa, né? Pois é. Então em casa. De volta pra casa. Porque, assim, é coisa de 20 anos que eu não canto lá. É sempre descia pra fazer samba por aqui. E fica aquela lacuna. Eu quero fazer samba perto de casa. E aí? Como o corpo pode. Quero fazer com o meu povo. Pois é. E tá aí. Tá aí o resultado. Eu acho que é o primeiro de muitos. Primeira edição que promete, viu? Com certeza. Promete. E já estamos empolgados. E vocês, meninos? Empolgadíssimos também, né? Nossa, aconteceu tudo muito rápido, né? Foi. Tipo assim, a gente pensou há pouco tempo no samba. E as coisas deram muito certo. Então, tipo, tem o frio na barriga que você tá falando. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a expectativa é muito gostosa de que tudo dê muito certo. Tipo, a gente encontrou o pessoal do Minha Casa, a Rechobar. Que já é um lugar onde tá rolando um sambaça lá em cima, lá no Cháquio Gomes. O pessoal super abraçou a ideia do projeto. E tá tudo caminhando muito bem. Eu acho que domingo a gente vai ter uma roda muito bonita. Tudo falando, tudo contribuindo, né, Luciano? É. E uma ideia dessa, a gente quer realmente mostrar que ali naquela região tem muita coisa boa. Entendeu? É uma ideia que surgiu há algum tempo já, que a Mel vem amadurecendo, de colocar pra todo mundo que ali tem muita música boa, tem muito músico bom ali na região, entendeu? Inclusive, ele falou, o Minha Casa, o Rechobar, os músicos que tocam lá são todos da região. E então, a gente quer mostrar que ali, na parte alta, tem muita coisa boa. Também pode ser uma rota, né, de diversão pro pessoal de casa. Vem ver a periferia do lado de cá, no caso, quando eu estou lá, eu digo isso. Então, vamos de mais música pro pessoal sentir o gostinho do que é que vai rolar no domingo. Se preto de alma branca pra você É exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Não se preto de alma branca pra você É exemplo da dignidade Não nos ajuda, só nos faz sofrer Nem resgata a nossa identidade Elevador é quase um templo Exemplo pra alinar teu sono Sai desse compromisso Não vai no desserviço Se o social tem dom, não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a noite Fato real de nossa história Mas, gente, que voz Essa galera aqui toca, o negócio vai ser bom mesmo, com tanta certeza Vai, vai sim Tem o Sururu gratuito do Sururu da Negra A nossa marca principal Aí, o negócio, por falar Não tem pra não correr, não Viu, gente? Depois do dia que eu não avisei, né? Ainda vai ter participação da Lara Era isso que... Exatamente Não tem participação, gente Dois amigos maravilhosos Também são ícones do samba, inclusive, aqui em Maceió E tá indo para a minha periferia Agora eu posso dizer, né? Minha periferia E fazer Lara Mello e Bonan Rocha Aceitaram o convite, meus amigos Maravilhosos E eles, assim Eu não preciso nem comentar Dispensa a comunidade É E pra além disso, acho que é uma roda aberta mesmo Uma roda de samba Então, tipo assim Convocar os músicos da cidade A galera do samba tá toda ligada Que é só chegar lá Se chegar lá Colar e tocar Conversa aqui com vocês Vamos ver aqui o repertório pessoal Pois é Já tá convocado Vai ter que cantar com a gente Oi Eu acho o meu talento Meninos, muito obrigada, tá? Pela presença de vocês Meninos e meninas Muito obrigada pela presença de vocês Aqui no Bem Assim Sério Muito bom mesmo Que energia, massa Vamos fazer o seguinte Quero que vocês reforcem o convite Pro pessoal comparecer lá na minha casa No Está Gomes E expliquem onde que fica, né? Pra galera daqui de baixo Que se interessou Que diz assim Oi, gostei Quero ir, quero conhecer Como é que eles podem chegar lá Massa Sururu da Negra vai ser no restaurante No restaurar Minha casa restaurar E fica Depois da UFAL Tem um posto de combustível E a próxima à direita Tem uma rua Conjunto Inocope É, no Inocope Na praça do Inocope É a praça principal do Inocope Praça do Inocope Mas aí quem quiser Eu posso mandar uma pinha É a igreja Pelo Insta Pode entrar em contato Sururu da Negra Sururu da Negra Sururu da Negra já tem o Insta Já tem o Insta Já tem perfil Hoje já vai entrar o mapinha lá Já tem o mapa Já tem o mapa Cachaça quem é que vai Caraço Ipe Engenho Caraço Ipe Vai fazer Quando eles são sem cachaça? Olha, olha só Só pra constar Sururu da Negra Sururu gratuito Pra quem comprar mesa Comprar o individual E Engenho Caraço Ipe Vai ter degustação Aí assim Tu é quem sabe Você é quem sabe Quem não for vai se arrepender Pronto, é só entrar em contato com a gente Pra poder reservar a sua mesa E Curtir o samba Que vai ser bom Sururu da Negra Lá no Instagram Mel Nascimento também Isso Aí a gente pode dar Dar informação Passar o mapinha Ver como é que a gente pode chegar Juntar a turminha pra Uber Aqui tá funcionando tudo Tá todo mundo junto Gente, vamos lá Reforçando, tá? Praça do Inocope Praça do Inocope Praça do Inocope Aqui nessa Praça do Inocope Lá no Estaco Gomes Depois da UFAO Vai ter um posto de combustível Passou o posto de combustível Você vai entrar à direita Tá? Na primeira direita Entrou lá que você vai se achar Todo mundo lá Super receptivo Eu digo isso porque eu já fui Você pergunta Para o carro Ou Uber Gente, é que fica a Praça do Inocope Todo mundo vai te dizer Você vai poder curtir, tá? Eu também Pessoal, muito obrigada Mais uma vez Viu? Obrigada Por a presença de vocês Obrigada Vamos encerrar com música Então, bem assim de hoje Vamos nessa Vamos de Samba Lagoano Samba Sim Do meu CD, viu? Pois é o seguinte Muito obrigada Pela sua presença Aqui com a gente Sério, de verdade Muito bom mesmo Encerrar a minha semana Com vocês aí do outro lado Grande beijo Maravilhoso final de semana Aproveitem Curtam muito Descansem E a gente volta a se ver Segunda-feira Lembrando do nosso novo horário Nove e meia da manhã Ao vivo Aqui na TV Mar Grande beijo Obrigadão, meninos Valeu Um, dois, três, quatro Vamos nessa Que tem samba Dia 5 de agosto Sururu da nega Vem ver o samba Do lado De lá Olha, eu vou dizer pra você Faz favor Me empresta atenção Lhe quero muito bem Pra valer Mas sou fissurada Por um violão Cavaquinho, pandeiro E tamborim Me tiram do cérebro E vós me sê Não se faça de ver Está comigo Hoje eu vou sambar Pode, pode crer Com você Sem você Hoje eu vou sambar Pode, pode crer Com você Sem você Hoje eu vou sambar Pode, pode crer Vou sair bem bonita E voltar de sandália na mão Se você não acredita Fica aí no controle da televisão Com você Sem você Hoje eu vou sambar Pode, pode crer Com você Sem você